Muito bem, voltamos com o Espaço Capixaba. Está aqui o novo presidente do IBF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, aqui no Espírito Santo, Sérgio Sotelino, empresário, engenheiro. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde. Tudo bem, Giovanni. Bom, primeiro, parabéns pela escolha, sem dúvida nenhuma, muito justa. Você já vem há muito tempo batalhando aí nessa área. É uma das lideranças empresariais aqui do Espírito Santo. O IBF agora, inclusive, tem um termômetro daquilo que pensam os empresários, os executivos de finanças, que cada vez mais eu creio que vai crescer em importância como um informativo, uma referência para os empresários daqui e de fora sobre o Espírito Santo. Com certeza. Ouvi um pouquinho a respeito disso. É, Giovanni, o IBF é um instituto, eu sempre disse e digo, é uma entidade leve, é uma entidade, a política, a partidária, transversal. Na verdade, o nosso Estado não é um Estado financeiro, é um Estado de serviços. Então, o IBF congrega nos seus associados bairros profissionais. São engenheiros como eu, por exemplo, empresários, são executivos de finanças, executivos de outras áreas, profissionais liberais, membros de academia. Nós estamos trazendo mais gente jovem para o IBF. Aliás, nos meus deveres de casa, para a minha diretoria atual, está inclusive a gente aumentar o quadro de IBFianas. Nós estamos vivendo um período cada vez mais em que as mulheres com a sua competência, com a sua capacidade, com a sua liderança, estão galgando postos importantes. Então, nós precisamos aumentar. Na minha diretoria, infelizmente, só temos uma participante feminina, né? Eu sentei, que foi quase que laçada para participar da diretoria, que é a Patrícia. Mas a gente tem procurado, a entidade tem procurado trazer cada vez mais conteúdo, se focar na discussão de assuntos que são do interesse dos IBFianos e da sociedade capixaba. Nós temos, fizemos o planejamento estratégico agora em fevereiro, logo quando eu estava assumindo, a partir de março, fizemos o planejamento estratégico, discutimos vários assuntos e definimos algumas metas importantes para o Instituto, né? Inclusive, uma delas de se consolidar com uma referência para a discussão de assuntos de economia e finanças no Espírito Santo até 2015. Para isso, e chegando à sua pergunta, e poder ser um termômetro, você tem que congregar e cada vez mais agregar pessoas e valores importantes aí para a instituição e para a sociedade. Nós temos aumentado bastante a nossa base de associados. Nós, agora, nessas últimas semanas, já conseguimos atrair mais alguns importantes executivos, empresários aqui do Estado para participar do Instituto ativamente. Importante, essa é um trabalho voluntário, ninguém ganha nada no IBF, nós todos trabalhamos aí de graça, mas com esse objetivo de agregar valor às lideranças e à própria sociedade. Isso, nós somos hoje 353 associados, temos uma meta definida de atingir 400 associados até o final do meu mandato, que seria março de 2013. Acho que nós vamos superar essa meta. Sem dúvida. E trazendo pessoas com muito conteúdo, com muito valor, e que permitam, sim, aí, se tornarem um termômetro do pensamento da racionalidade das lideranças capixabas e muito da sociedade. O papel do IBF é esse. E, inclusive, ao início do nosso mandato, tivemos com o governador Renato Casagrande, que nos acolheu muito bem. Foi, inclusive, um parceiro muito importante no evento que promovemos agora, nessa última quarta-feira, com a vinda do ministro Fernando Pimentel, em nossa posse, que vamos falar em seguida. O governador entende isso. Nós precisamos ter lideranças, sim, bem informadas, sociedade bem informada, e para a gente poder sair para ações concretas. O Espírito Santo tem algumas coisas que são extremamente favoráveis ao Estado. Eu acho que até o tamanho do Estado, o território, ajuda. Mas, na economia, uma coisa que eu vejo que é fundamental é a sintonia que se tem com o comércio exterior, né? Talvez o ministro tenha feito esse esforço todo para vir aqui por causa dessa importância, né? O ministro veio no dia que teve aquele verdadeiro apagão aéreo por causa das chuvas, mas ele deu um jeito de chegar porque ele sabia da importância, sabe da importância do Espírito Santo, principalmente nessa área de comércio exterior, né? Com certeza. O Espírito Santo, em termos de território, é 0,5% do território brasileiro. A população não chega a 0,8%, 1%, na verdade, um pouquinho mais, né? Mas a movimentação de carga... Nós temos um PIB de quase 3% do PIB brasileiro, né? E isso é muito importante. E o comércio exterior é um motor. Na verdade, a gente até discutiu muito isso lá no evento. E o ministro, que, aliás, eu quero registrar aí a nossa gratidão a ele pelo esforço, pela valentia, porque eu estava no aeroporto e presenciei o poço da aeronave que ele veio, com o nosso senador Ricardo Ferraço. E foi uma... Eu me lembro de ter visto uma autoridade do calibre dele, da estatura dele, tomar uma decisão como essa de vir e veio muito para o nosso evento. E, claro, com a influência, com todo o carinho que o governador também nos deu, e patrocinando esse evento. Um outro importante ponto foi o prefeito João Costa, que eu devo citar, Camil, companheiro dele de longa data, também nos ajudou. Mas ele até viu o problema de infraestrutura, porque o Espírito Santo, por ser um Estado de pequena população, pequeno mercado interno, é um Estado que precisa de infraestrutura. E ele presenciou uma das grandes falhas no nosso aeroporto ali, e foi muito debatido e batido nesse assunto. Ele sofreu muito com esse questionamento, e nós conseguimos tirar dele esse compromisso de que, de fato, esse assunto deverá ser pauta importante e preferencial na presidenta. Sérgio Sotelini, quais são as principais atribuições, os principais desafios da sua gestão à frente do IDF? Bom, como eu disse, primeiro a gente aumentar nossa base de associados, o número de associados com representatividade, com qualidade. Segundo, consolidar o IBF como uma instituição referência para a discussão de assuntos de economia e finanças do Espírito Santo até 2015. E terceiro, poder definitivamente consolidar o IBF como uma entidade organizada, com uma metodologia e métodos de gestão realmente profissionalizadas e executivas, que permita à entidade crescer, se consolidar, e poder trazer o que a gente, até o próprio governador, que é muito isso, trazer coisas de fora para cá, informação, conteúdo e formação das lideranças. Perfeitamente. Parabéns pela escolha. Muito obrigado. Sucesso na sua gestão, no seu mandato, a você e a todos os seus diretores. Obrigado a você, Giovanni, que você é um parceiro importante nosso também. Obrigado. 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 Obrigado.